Termina hoje o Potirendaba Rodeio Show. A última noite do evento vai ser marcada pela disputa final das montarias com distribuição de 28 mil reais em prêmios para os primeiros colocados. Além disso, o cantor Gustavo Lima vai se apresentar no encerramento da festa. Os ingressos serão cobrados e podem ser adquiridos antecipadamente em pontos de venda ou na portaria do recinto. A relação dos locais onde o ingresso poderá ser comprado estão no site oficial da festa.